Olá pra você que tá assistindo esse vídeo, hoje eu vim fazer um perguntas e respostas, só que é assim, você responde, você que vai responder. Eu vou perguntar aqui no vídeo e você responde nos comentários, ok? Vamos começar. O que você tá achando dos vídeos de dublando Tails aqui no canal? Eu devo criar uma playlist ou não? Pergunta número 2, vocês vão querer que eu faça animação de Sprite e trazer aqui no canal? Pergunta número 3, vocês querem ver meu rosto real nos vídeos? Pergunta número 4, vocês querem destacar o canal, tipo, só pra dublagens ou vocês querem outra coisa que eu destaque nesse canal? Pergunta número 5, vocês querem que eu traga outro tipo de conteúdo aqui pro canal? Pelo menos raramente assim, como eu trago gameplays agora? Sim ou não? Então, essas foram as perguntas, né? Todas elas. Respondam elas, por favor, que eu vou tá resolvendo o problema do canal pra mim poder crescer mais no YouTube. Então, já aproveita que tá aqui no vídeo, deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau!